A cena se repetiu. Assim como em 2016, o Tubarão novamente começa o campeonato empatando em 0x0. Com a estreia, sai um peso das costas dos jogadores. Afinal, eram oito anos longe da elite, com muita expectativa criada pela torcida. Metropolitano e Tubarão se enfrentaram no estádio do Sesi, em Blumenau. E logo aos três minutos de jogo, Renteria quase marcou um golaço para o Peixe. O Tubarão, que começou melhor, aos poucos foi dando espaço ao metrô. E aos 30 minutos, Heber Roberto Lopes marcou o pênalti para o Metropolitano, após Carlson tocar com a mão na bola. Thiago Cristian bateu e Jandrei fez uma bela defesa, segurando o empate no primeiro tempo. Já na segunda etapa, o Tubarão caiu de produção. Nem com as entradas de Paulinho e Guilherme Amorim, a equipe conseguiu chegar com perigo ao gol. O Metropolitano chegava com mais frequência ao ataque. E Jandrei, além das boas defesas, contou com a sorte quando Charles acertou a trave no rebote. O Valdo Bacabal entrou e deu mais velocidade ao ataque. Mas as redes do Sesi não balançaram. Metropolitano zero, Tubarão também zero. Vai ser um campeonato equilibrado. Vai ser um campeonato muito acerrado, principalmente para cinco equipes médias. Acho que vai ser uma disputa ponto a ponto. E o fato de a gente levar um ponto daqui de Brumenau hoje, nos deixa muito felizes. O ponto vai ser importante para nós, na sequência do campeonato. Um ponto fora de casa, um jogo difícil, contra um adversário forte que se preparou bem. Então a gente ficou um gostinho de poder buscar a vitória. Nesta quarta-feira, o Peixe recebe a Chapecoense no estádio Domingo Silveira Gonzalez, às sete e meia da noite.